Deixa eu falar aqui um pouquinho aqui da caravana do Rodrigão da Parada para o... Olha gente, dia 14 de maio é dia das mães, então eu tô preparando uma caravana, uma excursão, né? Lá pro Costelão Fogo de Chão, em Jarinu. Se você quiser ir com o Rodrigão da Parada nessa caravana, eu não vou dirigindo não, vou lá dentro do ônibus junto com você. Vamos fazer uma festa, vamos levar uns brindes para as mães, vamos tomar um café, fazer um lanche a bordo dentro do ônibus. Vamos comer o melhor churrasco de São Paulo lá, Costelão Fogo de Chão. Vamos ficar lá de 10 horas, 10 e meia até as 5 horas da tarde, num ambiente bem delicioso. Entre em contato comigo no 97406-3501. Quero falar também aqui, sabe de quê? Do nosso encontro nordestino.